Não, olha como é que eu tô saindo, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não, olha, não, olha bem, ô Judino. Olha como é que eu tô saindo nas sobre-rodas, olha aí. Não, isso aqui é triste, né? Ah, eu tô desanimado. Tô triste, né? Chegando aqui no Badaman. Ai, meu Deus, que friaca, viado. Pertadeira. Chegamos aí, ó. E aí, como é que tá isso, porra? Tudo certo? Hã? Tudo certo. Tá trabalhando um pouco. Quem tá inventando aí? Uma na estrela da academia. Tá, olha só. Quero falar contigo, viado. Desliga isso aí. Não desliga isso, porra, gente. Desliga esse bagulhinho. Quero falar contigo, mano. Vem aqui, diga fora, velho. Ah, mano, ô. Que que eu te falar? Tu não... Já que tu não dá conta de arrumar minha motorizada, porque, porra, eu sou do time sobre-rodas, tá ligado? Eu arrumo... Eu sou do time de sobre-rodas, mano. Eu arrumo todas as minhas coisas aqui, tá ligado? Daí, tipo, já que tu não dá conta, eu vou ter que levar ela lá no PG, né, mano? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. A pior coisa, a coisa mais vergonhosa é o cara levar a moto desmontada pro mecânico. Olha só. Mas não dá nada, eu vou levar, ó. Tá aqui a... Posso falar o negócio? Hã? Pode falar o que tu quiser, meu cheiro. Deixa eu ver só o meu cheiro. Tá, tu não vai dar volta, então? Vou ter que levar lá? Não, porque... Eu vou ligar pro Batata, vê se o Batata pode levar. Que engraçado é que tu pega, tu leva lá, tu paga eles. Claro, na hora, mano. Aqui, eu também pago tudo. Tu paga, tu paga o mal, velho. Ô, veja, eu não paguei o bagulho ali, velho. Não, tu paga o mal, velho. Tá, então. Vou te pagar por quê, viado? Pegar os kits aí, eu não mesmo. Ai, ai, ai. Mas no horário de serviço, mano. Ah, entendi. Tá, e quando que vai ter esse por fora aí? Ah, tu não dá conta, né? Ah, tu não dá conta, meu Deus. Não, tu não dá conta, meu Deus. Vai fazer o Pix, olha aí. Não, não, eu vou levar lá pros caras que são bons. Não, não, não. Vou fazer lá, porque lá o cara, o PG lá, ele deixa zerado a motorizada. É só pegar e sair andando. Porque eu comprei um bagulho aqui, ó. Esses aqui, ó. Ó, galera, eu comprei esse pistão aqui. Semana passada, já. Porque era pro bagulho montar. Segundo, retiroso, veio sábado? Chegou sábado, é. Tá, mas e aí, chegou e nada, tá ligado, ó. Chegou e tá aqui na... Já é terça-feira e bagulho... Já é terça-feira, galera, ó. Já é terça-feira e tá aqui ainda. Então, comigo não adianta, o bagulho tem que ser na hora, pai. Eu vou falar com o Batata, vai a gente levar lá. Daí botemos na vanzinha do Batata. Dá nada, pô. Não, veja aí quanto é que eu te devo, que eu já vou fazer o Pix. E eu vou levar essa moto pra lá, mano. Vou ter que levar pra arrumar, cara. Queria, queria deixar aqui no bar do negócio da oficina aqui. Só que o mecânico não dá conta de fazer, mano. Daí, então, eu vou levar lá e vou mandar arrumar lá no PG. Falar com o Batata, ver se o Batata vem aqui. Ô, Torto, daí, só vou descarregar agora aqui uns bancos da van de Fabiana e já te pega onde. Ai, meu Deus do céu. Ô, Batata, tô aqui nas sobre-rodas. Daí, pega eu aqui, então. Vou te esperar aqui. Fechou? Daí, a gente leva a motorizadinha lá pro PG arrumar. Deixar zerado. Top. Vai dar boa, galera. O Batata vai vir aqui. Vamos resgatar a motorizada. Tá brabo, mano. Eu vou levar lá no PG, mano. Tu não dá conta de arrumar essa motorizada, mano. Eu vou levar mesmo. Ali, ó. Ô, vou levar minha motorizada lá na concorrência, pai. Eu gosto da sobre-roda. Sabe o que eu gosto, né? Vou ter que levar lá no PG, mano. Vou chamar, mano. Boca aberta, não sabe arrumar. Pô, e tu viu, né? Não sabe. Foi ele que sujou, né? Foi ele que sujou. Não, o Batata vai ver o vídeo. Foi ele que sujou da mão. O Batata vai ver o vídeo. O Batata vai ver o vídeo. Não, é um problema. Eu levo lá na concorrência. Porque pra mim dinheiro é troco. Eu não tô nem aí. Eu quero ir andar, né? Não, eu quero ir andar de motorizada. Pô, como é que você faz com esse carro aí? É verdade. Eu também não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Não, mas não tem problema. Não tem problema. Não, se tu não consegue arrumar. Seja sincero, né? Se tu não consegue arrumar, não tem problema. Eu já achei um cara que vai. O Batata, eu falei com ele que tá vindo aqui. E vamos pegar a motorizada e deu. Não fica brabo comigo, cara. Então, cara. Não fica brabo comigo. Eu não tô brabo. Tá, mas... Mas tu viu que ele não consegue? Ele tá triste, tá triste. Ele não vai acontecer. O Baga vai ficar puto contigo, tá? Na verdade, não. Eu acho que eu vou desmontar a embreagem. É porque eu montei no meu Bago. Ah, pronto. Agora é pronto. Não, já pegou as peças tudo pra ti. Já pegasse várias peças pra ti. Agora vai pegar mais a embreagem? Vamos desmontar tudo, mano. Não, não acredito nisso. Eu vou separar. Vou lá pegar a motorizada. Oh, te falar só assim pra entrar lá em casa, mano. Tá um pantaneiro do Django, mano. Meu Deus. Oh, esse cara tá brabo comigo. Mas eu vou te falar. É fraquinho. Oh, como é que não dá jeito? Vamos montar. Eu não vou montar porque eu não quero sujar minhas mãos nesse frio. Muito frio, né? Mas, meu Deus, cara. Oh, uma motorizadinha. Faz quanto tempo que tá ali? Meu Deus, mano. E aí, ah, eu quero, né? Eu quero ir pra amanhã. Não, tu só vai que não me engoliu pra fazer ali pra um mês aí já. Eu chego lá no PG, ele bate palma. Puff, a motorizada sai pronta. Quase fixa, falta onde já tá aí, já passa. Fica quieto, rapaz. Cala a boca. Mano, vamos aqui, ó. A motorizadinha tá aqui, galera, ó. Tá todas as peças. Vou levar todas as peças. Aqui, ó. Todas as peças aqui. PG montar e já era, pai, ó. Vai ficar zerado. E, galera, eu tô querendo vender ela, né? Vou até botar ela aqui fora pra vocês verem. Tô querendo vender ela, galera. Vou querer milão ou um play 4, mano. Eu troco no play 4 ou milão. A minha não cai a corrente. É corrente reforçada. Minha motorizada tá com banco novo, tanque novo, guidom-domo, freio hidráulico. Já era, tá top. Então, quem quiser comprar, chama, tá ligado? Tem pezinho, tem tudo, tá? Zera, mil pila, né? Cara, ó, os teus problemas... Não, não, não. Escuta, sabe como é que ele é tão bom assim? Ele é tão bom que eu não preciso avisar nada, mano. Motorizado fica zera, pai. Esquece, o que eu quero avisar, mano? Vou avisar, avisar. Aquele lá é mecânico, pai. Avisar. Avisar o quê, pai? O cara é mecânico. Eu chego lá, ele arruma pra mim e já era. Vou levar tudo isso aqui, Deus. Tô nem aí. Quebrasse toda a minha bike, mano. Desmontasse tudo o bagulho e não arrumasse. Isso aqui é a coisa mais palha, levar pro mecânico com a moto assim, ó. Desmontado. Isso aqui eu tenho vergonha de levar. E vou levar, né? Eu tenho que fazer. Vou levar, mãe. Deixa eu desenganchar teu narizinho. Sai fora, ó. Coisa que eu mais tenho vergonha é pegar uma... Pegar um motor fundido assim, ó. E desmontado e tem que levar pro cara. Não vou falar só. Arruba, dá 500 filas. Tá aqui a grana. Tô nem aí. Então, galera, vamos esperar o batata chegar aqui e vamos carregar a motorizada e vamos levar lá pra ele. Peguei, levei logo. Peguei. Não, mano. Eu vou pagar, ele sabe que eu pago. Esquece. Sabe que eu pago. Não, vou esperar o batata aí, galera. Vamos levar essa motorizada. Já era. O quê? Ô, deixa a minha luva aí, pai. Deixa a minha luva aí. Ô, boa, né? Pra nada furar, se já rasgar, seu dedo tá ralado. O quê? Tu quer? Vai te cobrar agora. Vai me cobrar o quê? Gravação. Não, mano. Tu pode cobrar o que tu quiser, pai. É teu direito. Entra na justiça. O piazão tá bravo comigo, Cleiton. Mas o batata tá chegando aí. Vou levar. Vou levar a motorizada lá pra arrumar. Tem o que fazer, né? O cara falou que amanhã tá pronta. É? Só levar lá e deixar zero. Daí eu quero trocar ela num play. Daí tu sabe jogar. Vamos marcar uns campeonatos. Daí de Fifa, entendeu? Ah, chegou que vai ganhar de mil. Já levou, rapaz. Campeão aqui da minha guarda. Campeão. E aí? Ô, essa luvinha aí, hein? Também tem aqui. Esse cara tá bravo comigo. Ele quer bater esse cara aí, ó. Ele quer te bater? Ele quer. Bate nele? Tá muito, fiado. Não encosta em mim, desgraça. Não encosta em mim. Batata tá chegando. Ô, olha como... Vem cá, vem cá ver. Eu quero ver. Ele é o meio que gênero, então, né? Olha como é que eu tô saindo com a motorizada aqui da loja, Juliano. Não, olha como é que eu tô saindo. Olha como é que eu tô saindo. Olha como é que eu tô saindo. Não, olha como é que eu tô saindo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não, olha. Não, olha bem, Juliano. Olha como é que eu tô saindo com a sobre-roadas. Olha aí. Não, isso aqui é triste, né? Ah, eu tô desanimado. Toma ali, galera. Batata tá chegando aí, vamos. Tô triste, né? Fazer o quê, né? Não, olha, olha, olha. Olha como é que eu tô indo embora com a sobre-roadas. Depois de três meses. É triste, mano. Ó, não fica brabo, mano. Fica quietinho, velho. Eu já tirei a moto daqui da oficina. Já tirei e não tá mais aqui. Não tem mais nada ali. Não tem mais nada de moto ali. Por quê? Tanto falou que tá cheio de serviço e tá aí parado. Isso que eu não tô entendendo. Isso aí não é da sua conta. Então, só tô te falando. Vou lá ver se não tem... Ficou peça ali, né? Porque o jeito que tirou as peças da moto, Talvez com alguma peça ali, né? Mano, que pau na zorba, velho. Isso aí não é amigo, hein? Olha só, galera. Não, vou olhar aqui se não tem nada meu aqui, velho. Nada ficou. Tirou peça da motorizada, deixou aí. Não, tirou peça da motorizada, deixou aí, velho. Tu acha que eu não sei? Sai fora, mano. Tô, ó. Eu fiquei sabendo. Tá, o que tu pegou? Pegasse o carburador, pegasse mais o quê? Pegasse tudo, né, mano? Não, não, tô nem aí, velho. Não preciso da tua peça. Pega pra ti. Não, ó, o cara depenou e a motorizada e ainda quer ter razão, velho. Não, não. Esperar o batata chegar e vamos levar a arrumar. O que tu quer aqui, cara? Ele vai fazer de noite? O que tu quer, velho? Não, eu não quero nem saber. Ele tá com inveja agora do meu mecânico, velho. Meu mecânico é bom. Sabe o que é o melhor? Sabe o que é o melhor? Ele foi ganhador da outra etapa de corrida. Ele venceu a prova empinando. O cara é o melhor, né? O cara é o melhor. Não é que eu tô triste, né, mano? É a loja que eu mais gosto, é a minha bike ali na frente, ali. Tá animado. Mano, como é que eu vou ficar feliz? E o cara tá achando que, ó. Que? Sobrou só a porta de cima do motor. Foi? Tu viu? Aquilo lá não sobrou nada, mano. E daí eu vou ter que mudar de mecânico agora. Esse aqui não dá conta. Não deu conta de arrumar. Tá, vamos lá. Amassou? E um raio também. Pô, tu não tem nenhum gosto daquele. Aí dá barra. Dá nada. Deixa quieto. O que até tá guardado. O dinheiro que tá me esperando, né? O teu, né? Eu fico triste. Eu fico triste. Porque, pô, a mecânica é do lado de casa. Eu venho aqui direto arrumar minha moto. Mano, eu pensou o cliente direto. Não falasse com boda, né? Mano, isso aqui já foi falado. Não foi falado com ninguém. Ano passado já, de todo mundo. Ano passado já. Não, não quer arrumar, não tem problema. Deixa, fica tranquilo. Claro que vai. Vai ficar top. Só que eu vou vender, pai. Eu quero comprar um Playstation. Eu te amo pra jogar Playstation comigo. Vamos? Vamos jogar uma Fifinha, pá. Eu vou vender. Tá, então. Eu vou botar aí. Vai apanhar no jogo igual eu tô apanhando o motorizado. Então, eu tô nem aí, velho. Tô nem aí. Já perdeu pra mim. Eu vou levar. O quê? Tu sabe que eu tô nem aí, velho. Tô nem aí. Ó, vamos esperar a batata. Vou carregar o motorizado e acabou. Vamos ficar amigo. Não quero brigar contigo. Tá, então tá. Tudo certo. Não fica bravo comigo. Vixe? Não fica bravo comigo. É porque, tipo assim, eu preciso das coisas funcionando. Que eu gravo os vídeos pro YouTube e tal. Hoje eu vou lá, cara. Eu vou montar de noite com ele. Eu não tô nem aí, pai. Eu não tô nem aí. Tu não pode. Por que não pode? Porque tu não vai. Não tem um vídeozão, mano. Não, mano. Não, eu não quero que tu bote a mão na minha motorizada. Eu não quero que tu bote a mão na minha motorizada. Tu não sabe nem das coisas. Não bota a mão na minha motorizada. Eu só falo isso. Ih, ligaram a minha mini-moto. Ah, não. Não, vou esperar a batata. Vamos levar ela pra arrumar. E aí, batata? Tudo certo? Vamos lá. Bom dia, mano. Bom dia. Ô, solta pra salvar nós, velho. Tá sombrio. Estaciona aí. Mano, batata veio aí salvar nós, velho. Cê ainda não. Cara, a motorizadora tá aí, ó. Aí, top. Já vamos fazer o frete já. Ô, não buzina, seu porra. Ah, os amigos do batata. Já vamos botar a motorizadora aqui dentro. Deixa ele aqui. Opa. Hum, velho. Será que vai caber? Acho que vai. Deixa o batata abrir aqui pra mim. Ô, dá uma mão ali, batata. Tá pra mim, tá? Não, não. Então vamos meter a macho. Ô, eu não tô triste já. Tá, tu pagou a barra. Não, escuta. Eu paguei aqui então já. Tu vai tirar a dada aqui. Não, não, não. Mas aqui o cara não quer arrumar pra mim, velho. Ele fala que não consegue. É porque eu não paguei também, eu acho. Mas não dá nada. Já tá tudo certo. Eu queria mais aí. Mas por isso que eu tô triste. Eu queria arrumar aqui, porque eu gosto dessa oficina. Mas aí eles não querem mais arrumar. Nem tá levando, nem. Ah, mas agora, né, batata. Vamos botar aqui. Ó, tem umas peças aqui. É só botar por cima, batata. Não, não. A bike tá aqui, ó. Não, mano, botei por cima dele. Levar lá então, batata. Deixa eu erguer. Mano, olha só como é que tá o motor, velho. Ele é aberto. Pior coisa, mano. É igual de tirar... Não, é igual de tirar um carro da oficina e... Quebrar de levar... Eu acho que eles... Ah, mano. Eles não querem fazer porque... Cadê a gente? Tá isso, olha e não vai vazar. Não, não vai vazar. Vamos deixar a limpeza. Não, mas não tem óleo ali. É só... Negocinho. Já era, ó. Ô, top. Salvou nós, batata. Ô, salvou. Não vai nada pra levar. Não. Vamos levar lá. Ô, batata. Olha esse aluno que você... Top, né? É, só tô bravo que tu não levantou as 6 horas pra nós ir pra Floripa. Ah, mano. Que 6 horas, batata? Então, olha só. Tu quer que eu volte a trabalhar comigo? Tu tem que falar, mano. Não é uma mensagem, mano. Batata mandou uma mensagem que eu queria que eu trabalhe assim. Tá, batata. Tu quer que eu volte a trabalhar contigo? Não. Por que, viado? Ah, porque tu é muito vadio, cara. Tu diz. Mas eu vou te falar a sorte, cara. Eu não vou trabalhar com esse frio. Mas com esse frio, o pessoal ganha folga, né? Nem precisa ir, né? Não, com esse frio, o pessoal ganha folga, batata. Galera, vamos levar essa motorizada a arrumar. Nós vamos levar lá no PGE, lá na polícia rodoviária, batata. Pode meter marcha. Deixa o like, galera. Se inscreve no canal. A motorizada vai voltar bombando. Ih, galera. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho